Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem. Vamos para a nossa intro e logo mais retornaremos com nossa revisão. Ok! Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos para a nossa revisão. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, muito fácil, simples, nossa prova vai ser bacana. Então, a primeira questão diz assim, sabendo que o nome dos polígonos é dado pela quantidade de lados. Um polígono de sete lados é um... Ah! Aí você vai dizer, né? Qual deles? É o triângulo, é o hexágono, é o heptágono ou é o pentágono? Então, você vai lembrar, né? Aquele que tem aquela quantidade de lados correspondente a sete lados. Então, apresenta a medida com as quais não é possível construir um triângulo. Lembre, pessoal, da propriedade. A propriedade diz que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Só que tem uma melhor ainda. Diz que o lado maior... Se eu provar que o lado maior é menor do que a soma dos outros dois, consequentemente, eu provei que todos os lados são menores do que os outros. A soma dos dois. Certo? Diz assim... A figura abaixo é formada por hexágonos regulares e triângulos equiláteros, né? Sua área total é 122 centímetros quadrados. Qual é a área da região sombreada? Pessoal, essa questão é muito simples. A dica é... Divida os hexágonos em triângulos regulares. Porque a quantidade de triângulos ali vai ser a mesma quantidade, né? Mesmo valor ali, ó. Pra aquele triângulozinho que tá sobrando ali. Então, o tamanho dos triângulos do hexágono é igual ao triângulo que está sombreado aí. Então, você conta quantos são. Depois, você pega a área e divide pela quantidade. Ao dividir, depois que você divide essa área pela quantidade de triângulos que você formou fazendo as diagonais aí desses hexágonos, você vai ter a área de um triângulo. Depois, é só multiplicar pela quantidade de triângulos que está aí sombreado. Bacana? Olha só. A quarta questão diz assim, na figura abaixo, a área do triângulo AED, sabendo que a área do quadrado ABCD, é igual a 100. Essa questão é fácil, pessoal. O que você vai perceber? Você vai perceber que a base do triângulo, a base do triângulo, né? É igual ao lado do quadrado. E que a altura do triângulo é igual ao lado do quadrado. Ora, como é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, ele tá dizendo que lado vezes lado é 100. Quanto é a base do triângulo? Não é o lado? Quanto é a altura do triângulo? Não é o lado? Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Pronto. Aí, você vai ter justamente que a base é o lado e a altura também é o lado, que vai dar o mesmo valor da área do quadrado. Depois, é só dividir por 2, que você tem justamente a área do triângulo. Quinta questão, já estamos aí na metade, né? Olha só. A Coimbe foi erguida em uma área de 9 mil metros quadrados. A terça parte dessa área ficou livre para ser feita uma praça de esporte. No restante, foram construídos 50 salas de aula. A área correspondente a cada uma dessas salas de aula é de... Primeira coisa, você vai ter que saber o que é um texto. O texto de qualquer coisa, pessoal, é dividir por 3. Então, você vai pegar a área total e dividir em 3 partes. Sendo que uma dessas partes é a parte do esporte. As outras que sobram, você vai dividir pela quantidade de salas. E aí, você vai ter a área de cada sala. Certo? Ah, sim. Parte da circunferência, né? Reciclo. Então, ó. Determine o comprimento da circunferência de raio igual a 15 metros. De... Então, use o π igual a 3,14. Então, você tem que lembrar como é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, 2πr. Certo? Substitua os valores, faça as multiplicações e é só festa. Ah, agora chegou na simetria. Olha só. A sétima questão diz assim. Observe atentamente as figuras abaixo. Quando a linha traçada com o eixo de simetria... Então, a linha que está traçada aí é para você saber se é ou não é o eixo de simetria. Marque a única alternativa correta onde a linha destacada representa justamente esse eixo de simetria na figura... Na simetria... Oitava. A oitava diz assim. Quando um objeto é colocado diante de um espelho plano... Observamos que o objeto e a imagem não se sobrepõe se o objeto não for simétrico em relação à posição do espelho e o eixo de simetria. A figura a seguir indica um ladrilho colocado ao lado de dois espelhos planos. Indique a alternativa que corresponde às duas imagens formadas pelo espelho 1 e 2, respectivamente. Então, o espelho 1 é na vertical. Então, você é como se tivesse um espelho aqui e a imagem que está ali refletisse nesse espelho. Caso você tenha um espelho aí, jogue aí na tela e dá para você visualizar qual é a imagem que vai se formar do outro lado. Também bote o espelho e visualize. Visualize olhando para baixo e aí você vai ter as duas imagens. Isso se você tiver um espelhozinho aí para verificar. Olha só a nona questão. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? O que você vai fazer? Contar, pessoal. Conte os eixos de simetria que tem aí. Então, é só contar e aí você faz a festa, marca quantos eixos. E última questão. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela fórmula S igual a N menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é... Lembra lá da primeira? Qual é o polígono que tem sete lados? Isso mesmo, é o heptágono. Então, no lugar do N, você vai colocar o som. Forte abraço. Valeu. Foi um prazer estar com vocês. E tchau.